Volta ao nosso canal, esse daqui é o óleo de rícino e eu vou apresentar para vocês hoje vários benefícios e usos que você pode fazer com o óleo de rícino aí no seu dia a dia. São incríveis benefícios e gente, é super fácil de encontrar o óleo de rícino, né? E ele possui propriedades medicinais e cosméticas, então hoje eu vou te contar um pouquinho como você deve usá-lo aí no seu dia a dia em várias situações do cotidiano, né? Nós sabemos aí que o óleo de rícino, como eu já falei para vocês, ele é bem conhecido. É desde a época da vovó que esse óleozinho existe, né? E é fácil de encontrar, é super acessível e ele serve também aí para a saúde, né? Por exemplo, vamos falar que ele é bom para micose na unha, para micose na unha. Se você tem micose na unha, basta você passar um algodãozinho ou o contonete aí molhar e passar em cima da unha com a micose e deixar, gente, aí a noite inteira, só retirar no outro dia, repetir o processo todos os dias. Verruga, quem diga se você tiver verruga, basta você passar todos os dias um pouquinho de óleo de rícino em cima da verruga e logo ela cairá. Fortalecimento do cabelo. Ah, essa daqui eu sei que vocês já conheciam, né? Porque ele é rico em ácidos grátis e também nutre o couro cabeludo, estimula a circulação sanguínea, promove o crescimento saudável dos fios, né? E é super fácil de usar, gente, não tem segredo nenhum. Para fortalecer as unhas, se você está com as unhas quebradiças, né? Então, você pode utilizar também. Para a pele, gente, isso aqui para a pele, tem gente que tem preconceito. Se você é do time que tem preconceito, ó, não tenha mais. Isso aqui penetra profundamente na pele, proporcionando, além de uma hidratação, né? Vai suavizar aquelas áreas secas, ásperas, né? Cotovelos, joelhos, calcanhares. Você também pode fazer uma máscara utilizando aí uma colher de abacate, pode ser mamão ou banana também. Uma colherzinha de açafrão, cúrcuma, né? Que você encontra facilmente. E uma colherzinha de sobremesa de óleo de rícino, né? Lembrando que essas receitinhas, tanto na pele, quanto no cabelo, é necessário fazer um teste alérgico, gente. Passar um pouquinho no antebraço, esperar um pouco, só depois utilizar, né? Isso aqui também é bom para quem tem dores musculares. Como que faz? Faz assim, ó, é simples e fácil. Basta você adicionar num creme aí e massagear as áreas musculares, as áreas articulares. Você vai ver que vai proporcionar um alívio, né? Massageia aí nas áreas doloridas para reduzir a inflamação e proporcionar aquele alívio. Ah, gente, esse aqui também eu sei que vocês sabem, né? Que é para poder aí crescer as sobrancelhas e cílios, eu tenho certeza. Ah, muita gente também vai saber que ele é bom para constipação, né? Consumir uma pequena quantidade de óleo de rícino ajuda a aliviar a constipação. Para o cabelo, basta você juntar aí a sua máscara de hidratação, uma colherzinha, e aí você vai mexer e aplicar nos seus cabelos, né? Faz aí aquela hidratação, ou melhor, aquela nutrição do seu cabelo aí, lava, massageia o couro cabeludo. Isso aqui, gente, é uma maravilha, vai ajudar bastante aí no crescimento do cabelo e fortalecimento. Show queda, né? Esqueci de mais alguma coisa, gente? Comenta aí. É super importante compartilhar essas informações. Comentem aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.